E o lançamento é sempre muito bom. E hoje nós estamos aqui na loja da Angel, em plena vida do Brasil, para mostrar para vocês um pouquinho mais da coleção de primavera. Lembrando que a gente ainda está nesse tempo um pouquinho estável e muita promoção de inverno. Roupas maravilhosas que você pode aproveitar muito bem e pode ser muito útil ainda nessa época. E quem está comigo aqui agora é a Angélica, nova gerente aqui da loja, para contar um pouquinho para vocês um pouquinho mais sobre essa nova coleção. Tudo bem, Angélica? Primeiro, seja bem-vinda. Aqui é toda a equipe da Angel, eu posso falar, já são mais de seis anos trabalhando com a marca e usando direto. Seja muito bem-vinda. E me conta um pouquinho mais da coleção que está divina, totalmente, digamos assim, europeia, parisiense, com todas essas coisas maravilhosas, né? Sim, ela está realmente inspirada nos jardins franceses, assim, anos 50. Então, muita cor, muita renda. Renda se as rendas, né? Não adianta. Renda se as rendas, exatamente. Então, a coleção está maravilhosa mesmo. Até os vasos da loja remetem à cartela de cores. Então, são esses tons que a gente vai estar usando. Muitas estampas, as estampas da Angel. Entrou com a nova, na linha dos... Licenciados, né? Licenciados. Entrou a BetBoop. Então... Olha só, gente. Cada vez que a gente vem gravar aqui e mostrar para vocês, é um licenciado novo. Então, a gente pode até imaginar que na próxima temporada já tu vai ter alguma coisa diferenciada. Porque sempre é isso. E a decoração da loja, a ambientação, toda vez que é mudada de uma coleção para outra, é mudada toda a loja. É uma loja praticamente nova, com os vasos. Você está falando que agora é todo inspirado nos jardins franceses, nos jardins europeus. E a gente pode ver isso e também a gente pode ver nas matérias que a gente faz fora. Agora, tudo que se vê é florido, é rendado, é o jeans, é um shortinho, é as coisas que a Angel traz em primeira mão sempre aqui para a gente. Agora, num pré-lançamento de primavera. Porque no verão já tem coisa nova, né? No verão tem coisa nova, a coleção de verão também está linda. São peças incríveis, assim. Já foi lançada dentro da fábrica, né? O pessoal do estilo. Então, eles estão apaixonados realmente pela coleção. Está bem bacana mesmo. E tem duas coleções já, né? Angélica, que já tem sapatos. Agora, de verão, no inverno, já teve uns modelos maravilhosos. E agora, no verão, tem umas sapatilhas, tem rasteirinhas, sandálias. Então, a pessoa já sai da loja com o look completo. Com o look completo. Realmente, não tem o cinto, desde o cinto, da bolsa até o sapato. Você sai daqui vestida pronta para ir para onde for, assim. Não vai faltar nada. Exatamente. Angélica, outra coisa importante, um detalhe primordial. Porque a gente está numa época que um dia está muito calor, um dia você sai de manga comprida, outro dia de manga curta. Você não sabe o que você vai usar amanhã, digamos assim. Então, é bacana você já se precaver com o que tem de novidade. E já ver todos os lançamentos nessas cores maravilhosas. E ter umas peças bacanéis, mas ainda de inverno, pela metade do preço, 50%, não é? Isso, 50%. O andar de cima da loja, ele está todo displayado para o inverno. Então, assim, tem peças muito legais ainda, que estavam, recém saiu, né, da coleção. Então, com numeração, com cores, várias cores disponíveis. Então, está bem legal e com preço, metade do preço, 50%. Olha, isso que é bacana para você. Por exemplo, eu estou vestida de anjo e essa minha roupa não é nem dessa coleção, é da coleção passada. Tanto que a gente compra, eu sempre brinco com as minhas amigas, com as clientes da loja e com as pessoas que mandam recadinhos para a gente, que você compra anjo uma vez na vida, né? Porque nunca mais estraga. É uma roupa, eu tenho camisetas que já estão na coleção há mais de 10 anos, que elas estão sempre voltando porque são clássicas. E ela está lá no meu guarda-roupa há 10 anos, 8 anos e está igualzinha, mesma cor, mesma tonalidade, indo para a máquina, voltando. Não tem erro, porque a gente tem que primar pela qualidade. Além de você estar comprando um produto bacana, bonito, que é super cool no layout e tal, você tem que primar pela qualidade, porque aquela peça, usou, lavou, jogou, não está valendo, né, Angélica? Incomparável, muitas vezes é isso que acontece, né? Às vezes o consumidor procura o preço, mas esquece de que é a qualidade, então acaba sendo isso, né? Usou, não dá mais para reaproveitar. E a nossa coleção, não, né? A malha da Angel é super boa, a qualidade é incomparável. É isso mesmo. Então, gente, vocês acompanharam esse desfile maravilhoso, viram um pedacinho só da coleção que a gente estará mostrando para vocês brevemente aos poucos, em Pílulas, o que vem vindo aqui para a loja. E fica o convite, então, para você visitar a Angel aqui na Avenida Brasil, aqui em Balneário Camboriú, ou também em Itajaí, em Plenestino de Luz, ou em Navegantes, se você vai pegar um voo, ou estiver passeando por Navegantes, no aeroporto Navegantes. Super tranquilo, toda a coleção bacanérrima, porque é lançada simultaneamente, não é? Isso, simultaneamente. Faz um convite, então, para o pessoal que está em casa, vir até aqui a Loja da Brasil, conhecer toda a coleção nova, Angélica, e também essa promoção, pegar essa promoção ainda das coisas bacanérrimas que a gente pode estar usando agora. Isso, venham conferir, vale a pena, a coleção está bem linda, a loja está bem legal, até para os clientes que já são da Angel, a gente está com uma nova displayagem na loja, então vale a pena vir conferir. E as peças de inverno também estão incríveis para aproveitar o 50% de desconto. É isso aí, obrigada, Angélica, de novo, seja bem-vinda. E a gente volta mostrando para o pessoal de casa um pouquinho mais do que a Angel vem criando e trazendo aqui para cá, tá? Obrigada, obrigada a vocês. É isso aí, você que está aí, não saia, porque eu vou para um breve intervalo comercial e volto num segundinho só. Não sai daí. E aí E aí E a loja tem uma novidade. Além de você chegar, conhecer todas essas coisas bacanérrimas, nós temos uma especialista aqui na loja, que é a Bruna, formada em moda, e que dá todo aquele aparato e aquela ajuda para as pessoas que estão um pouquinho na dúvida do que levar, não é, Bruna? Isso, isso mesmo. Então, você chega aqui na loja, já vai ter um acompanhamento, né, de cores, de tendência, né, e até o que vai usar, o que combina, com tudo assim você já sai preparada, não é mesmo? Exatamente. Bruna, conta para o pessoal de casa, qual é exatamente a tua formação? Eu me formei em design de moda na Univale, e... então tem toda uma história, assim, né? Uma estrutura. Uma estrutura, exatamente, é. Então, desde o acessório até a joia, assim, então tem uma ideia, mais ou menos, de tudo isso. E trabalhando aqui na Anjo, Bruna, você já vê que a gente está totalmente já remetida ao que está na moda lá fora, a todo um conceito. O que você vê mais? Quais são as cores para a mulherada que está em casa, por exemplo? Hoje eu estava falando para a minha manicure, por exemplo, ela falou, quais são as cores do verão? As cores que estão no esmalte, não é isso? Exatamente, até o esmalte agora tem tendência. Então, a gente tem as cores nos tons de azul, tem o vermelho, o cinza, né, o nude, e até a cor do sol, assim, né, o amarelo, o verde, os flusos, exatamente, o branco, o preto, normal, né, como todas as coleções. Nunca sai em clássico. Nunca sai, exatamente. E é isso, as estampas todas, né, com os bichos, até por causa do tema da coleção, a cintura bem marcada, super feminina, assim, está uma coleção maravilhosa mesmo, bem romântica, está super legal mesmo, vale a pena vir conferir. Como remete toda a história que foi criada para a Anjo nesse conceito para essa coleção, né, Bruna? Tem o telefone da loja pessoal que está em casa vir, quer tirar alguma dúvida? É só telefonar, ou então dá uma passadinha aqui, vem fazer um passeio, caminhar nessa nossa orla maravilhosa, aqui em plena avenida, a gente está vindo a Brasil, mas nós temos a Avenida Atlântica aqui na frente, passeia, conhece, vê tudo, in loco, toda a coleção, não é? Isso, é 47-3264-50-59. Bem fácil, obrigadão, tá, Bruna? E a gente vai esperar que o pessoal venha conhecer e você dá toda essa assessoria, esse suporte aqui, tá? Isso mesmo, obrigada, obrigada a vocês. É isso aí, você que está em casa, continue nos assistindo, a gente está aqui em plena Avenida Brasil, no lançamento da coleção da Anjo de Primavera, lembrando a você que tem muitas peças bacanérrimas ainda, eu estava olhando o lookbook, tem muita coisa divina, você vem conhecer e vê tudo que tem de novo. Fica o convite e nós estamos aqui, direto da Anjo, em Balneário Camboriú, na Avenida Brasil. Gostaram do programa de hoje? Pois é, infelizmente ele chegou ao seu final, mas para maiores informações clique www.sinara-caçanharo.com, lembrando que no nosso site nós temos muitas novidades diariamente. Também nos siga no Twitter e nos acompanhe pelo YouTube. Um beijo e até o próximo final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho